A Feira do Peixe está acontecendo em Pato Branco, hoje no centro, na Feira do Produtora, com peixes fresquinhos, limpos e embalados, sendo vendidos a R$ 30,00 o quilo e o filé de tilápia a R$ 40,00 o quilo. No bairro Novo Horizonte também está acontecendo a Feira, mas do Peixe Vivo. Além da Feira do Peixe, já limpinho no centro da cidade, você também tem a possibilidade de comprar o Peixe Vivo aqui no bairro Novo Horizonte, bem no centro aqui do Novo Horizonte, na rua Bento Gonçalves. O pessoal do Pesca e Pag está aqui instalado, você leva o peixe fresquinho, vivo, para casa, limpa e prepara para saborear um almoço de sexta-feira santa em família. Temos carpa, carpa capim, quatro espécies, a prateada, a húngara, a cabeçuda, começa em R$ 20,00 a R$ 23,50 o quilo. Temos também a tilápia a R$ 23,50, o catfish a R$ 23,50 e o pacu também a R$ 23,50 e o tambaqui. Bom, e tem peixes aí de grande porte, né? Com certeza, vários tamanhos aí, se quiser também temos no Pesca e Pag lá. Quer dizer, só fica sem peixe quem quiser mesmo. Exatamente, o pessoal vem aproveitando aqui, precisa também ter uma encomenda. A Semana Santa é o momento em que o produtor colhe os frutos do trabalho de um ano, quando ocorre a despesca dos açudes para a venda de peixes in natura. No caso da Feira do Peixe Vivo, no bairro Novo Horizonte, são oferecidos peixes de grande porte para o consumidor. Deixe-me ver com a R$ 23,50 e o que você acha que o produtor tem no Pesca e o que você acha que é um ano. E aí E aí E aí Obrigado.